Na antiga passagem molhada da velha Jaguaribara, as águas do rio São Francisco já escorrem pelo leito do rio Jaguaribe, formando pequenas quedas d'água. Em dez dias, as águas percorreram cerca de 300 quilômetros do reservatório de Jati até chegar à barragem do Castanhão. A vazão é de 10 metros cúbicos por segundo. Parece pouco, mas o suficiente para mudar a paisagem e aumentar o nível do açude, que está com pouco mais de 10% da capacidade. Alegria para quem depende dessas águas para tirar o sustento da família. A esperança é que chova para essa barragem chegar a menos de 30% para nós voltar a nossa profissão, porque hoje nós estamos com essas gaiolas secas e está tudo se acabando. A piscicultura no Castanhão já foi a maior do Brasil, com produção em média de 30 mil toneladas de tilápia até 2013. A transposição do rio São Francisco vai tornar o reservatório perenizado, contribuindo para amenizar os impactos negativos da economia local provocados pela seca nos últimos anos. E quem sabe esse ano, com esse auxílio da água do São Francisco, o Castanhão possa chegar a níveis de 20%, 30%. E com esse nível, os nossos produtores de tilápia, a nossa atividade econômica principal de Jaguaribara, possa voltar a sua produção, como nos anos de 2013, 2014. E assim, volte a gerar emprego e renda aqui no município de Jaguaribara. Agora, moradores e comerciantes esperam ver a cidade bem movimentada como antes. É o que a gente pretende, né? Que há esperança justamente para o comércio. A partir daqui, do açude Castanhão, as águas do São Francisco seguem em direção ao Baixo Jaguaribe e região metropolitana de Fortaleza, beneficiando cerca de 5 milhões de moradores. Com a maior oferta que, com certeza, o Castanhão, a partir de agora, passa a ter, nós poderemos ampliar a oferta de água para a produção de alimentos no Castanhão. Mas, para isso, nós precisamos de utilizar tecnologia, de utilizar a água com muita eficiência. O projeto de integração do Rio São Francisco soma 477 quilômetros de extensão e é o maior empreendimento hídrico do país. Quando todas as estruturas e sistemas complementares dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte estiverem prontos, esse número vai aumentar para cerca de 12 milhões de pessoas beneficiadas em 390 municípios. E aí